Saiba o que é glutamato monossódico e os efeitos que a substância pode causar o nosso organismo Você sabia que o glutamato monossódico vem de um dos aminoácidos mais abundantes da natureza E pode desencadear uma série de sintomas adversos à saúde Macarrão instantâneo, molhos, salgadinhos, industrializados É mais uma série de produtos que são considerados danosos à saúde Dentre muitos fatores como a falta de nutrientes e a presença de conservantes Os ingredientes se destacam em todos esses rótulos Glutamato monossódico O composto é um aditivo muito comum Que tem a capacidade de realçar sabores Saiba aquele gosto inacreditável e único de alguns alimentos Ele pode vir da concentração da substância na receita que ativa o quinto sabor do paladar Ou mama, uma mistura equilibrada de salgados, azedo, amargo e doce Mas o que é o glutamato monossódico? É nociva saúde? Sua origem está no ácido glutâmico Um dos aminoácidos mais abundantes na natureza Apesar de estar presente em muitos Industrializada a origem é da gastronomia oriental Que é muitas vezes reconhecida por ser saudável Mas além do sushi E sashimi Existe uma série de pratos típicos populares Que não são as melhores opções São a comida tipicamente rica em sódio Açúcares escondidos nos molhos Fritura gordura de má qualidade E carboidratos refinados O monossódico funciona como um neutro transmissor ao cérebro Que pode levar a agitação extrema e elevação dos níveis de estresse É um aditivo alimentar capaz de alterar o comportamento Piorar os casos de euforia excessiva Causar dores de cabeça e enjoos Em diversas outras complicações da saúde Por isso o consumo frequente de alimento carregado da substância Pode trazer danos muito graves a longo prazo Alterações na memória Nas sensações, no comportamento Na cognição e nos desenvolvimentos São alguns dos principais sintomas apresentados Por indivíduos que apresentam sensibilidade Ou exageram a digestão deste elemento Apesar de ser legalizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária A Anvisa A Associação Brasileira de Defesa do Consumidor Proteste alerta sobre o malefício originados do consumo da substância Ações precisas sobre o consumo geral do glutamato monossódico Na dieta do brasileiro Mas nos Estados Unidos Dados da Food and Drug Administrador FDAA Revelam que um adulto médio Consuma aproximadamente 13 gramas de glutamato monossódico por dia A partir da ingestão de proteínas Enquanto isso, meia grama vem da adição A produtos processados como biscoito Conservas e refeições instantâneas Um alerta especial para a criação do gado De forma inadequada Ainda assim, no quesito da obesidade Tal proporções É menor do que a dose liminar Indicada por um estudo publicado No Jornal Americano de Nutrição Clínica Em 2011 Ao relacionar o glutamato monossódico Ao ganho de peso Os cientistas chegaram à conclusão Que o consumo da substância Não deve ultrapassar 3 gramas por refeição Contudo, as recomendações Sobre a ingestão diária máxima Para evitar outros efeitos colaterais Ainda é inclusiva Por isso, para garantir Uma alimentação saudável Vale levar em consideração A estratégia de evitar produtos recheados Por ingredientes que não conhecemos De forma que, se não Conseguimos entender os rótulos E melhor não levar para casa Obrigado por assistir o vídeo Tchau e até o próximo Tchau e até o próximo